O Parque Geológico do Varvito, em Itu, está comemorando seus 23 anos e uma programação especial de aniversário estará esperando pelo público neste domingo, dia 22. Serão doadas mudas de árvores nativas e estão previstas as oficinas, conhecendo a história da rocha do Varvito e cultive uma horta em casa, tudo de maneira gratuita. O parque tem a mais importante exposição sul-americana desse tipo de rocha, o Varvito, e é visitado anualmente por milhares de estudantes. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 8 às 17 horas. Legenda Adriana Zanotto